oi 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 o Leite, biscoito, café Flocos de milho É, eu vou lembrar de tudo Agora só tem um porém Ela não falou a quantidade Ah, com certeza é pouca coisa É pouca coisa que é para comprar Não é para comprar muita coisa não Se fosse muita coisa era para fazer a compra do mês Se não é a compra do mês É pouca coisa que é para trazer Deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui Que não ficou do jeito que era de ficar É fazer tudo de novo Mas rapaz Agora eu estou pensando aqui Está tudo muito bom para ser verdade Até o momento Ela me ligou Nem para perguntar O valor, não para perguntar nada Está doendo tão bem Que até de se Admirar Salma que é reza Mas deixa, não vou julgar não Não vou julgar não Vai que ele é Que ele Para a primeira vez na vida dele Ele vai nem acertar em alguma coisa que ele faz Isso mesmo Vou dizer uma coisa, viu Tem uma grande diferença enorme Para mim fazer a compra Para a Sara, viu Rapaz, pelo amor de Deus Como é que pode Essa compra aqui Essa compra aqui Essa compra aqui Não tem passado de cem reais Coisa que é quando a Sara vai comprar Ora, não tem nem comparação As compras que a Sara vai fazer É duzentos e cinquenta Duzentos e trinta Duzentos e quarenta Não gastei nem cem reais Não gastei nem direito E é porque eu comprei só o que ela pediu Imagina se ela tivesse comprado mais coisa Ei, ei, viu Já vi que a mulher não nasceu para fazer compra do mês mesmo não As compras de casa Será que é porque ela pega alguma coisa a mais que deve para pegar? Só pode, né? Porque se pegasse necessário não saia um valor desse Ah, não saia não Aqui, irmão Tudo que você pediu eu trouxe Eu acho que eu trouxe foi coisa a mais Que eu achei tão barato Vou botar aqui em cima da vez antes Deixa eu ver Aqui, ó O que foi que eu trouxe para você? Para você não Para nós, né? Aqui, ó Você pediu para me trazer, ó Eu trouxe um quilo de sal Que você nem pediu Mas eu comprei, né? Um quilo de sal Um quilo de açúcar Um quilo de feijão Uma garrafinha de leite, né? Para completar os que tem aí Um saco de biscoito Que você pediu Um pacotinho de café Que você pediu E um quilo de arroz Vila, tu comprou isso aí Tu acha que isso aí Tudo vai dar para um mês Mas tu não pediu para eu me comprar O que estava faltando? Eu comprei Eu chamei para você ir na rua Com o Mico Para nós comprar Fazer as compras Aí tu pega e me sai daqui Eu já estava achando estranho demais Essa boa vontade da tua parte, Vila Tá aí Vila, tu acha que isso foi É uma coisa que tu trouxe Vai dar para quê? Vai, esquentar a cabeça não Qualquer hora aí Final de semana Nós vamos lá para a casa dos seus pais Nós traz mais Nós vamos lá para a casa da mãe Nós traz mais Aí completamente Ai, ai Tu acha lindo isso Então é por isso Que tu só comprou essas coisas aqui Tu acha lindo Perfeito isso Mas eu cresci toda vez que nós vamos para a casa da sua mãe Ela oferece algumas coisas para nós trazer Não tem vergonha nessa tua casa não Nessa tua cara não Como é que tu sai da casa dos teus pais Tu me tira da casa dos meus pais Para nós vivermos nós dois aqui É casado E tu ainda quer que ele sustente a gente ainda? Aí vai Eu não peço nada a eles não Também não peço nada o pai e a mãe também não Mas toda vez que a gente fica insistindo para a gente trazer as coisas Eu pergunto Não tem vergonha nessa sua cara Agora quem vai com você na rua sou eu Bora lá na rua Não, eu já comprei as coisas Olha só a peça do mundo mesmo O que é que é de ser seu irresponsável Que eu não vou ficar defendendo de pai de ninguém não Coisa bonita pra tua cara Não, eu já comprei as coisas A gente fica defendendo do nosso pai embora Passa Eu já comprei as coisas Deixa de ser um de jogo, sabe? Eu já comprei as coisas